O condutor de uma moto ficou gravemente ferido depois de um acidente no trecho de uma rodovia que corta a região do Vale do Aço. A batida registrada neste domingo foi entre dois veículos. A Gisele tem detalhes pra gente, inclusive pra contar onde é que foi esse acidente, onde foi registrado essa ocorrência aí, Gisele. Nico, este acidente foi na BR-458, próximo a Lagoa Silvana, perto de Ipatinga, alguns quilômetros de Ipatinga. E, né, ontem, em retorno de feriado, a BR estava bastante movimentada quando aconteceu este acidente. Testemunhas informaram que a caminhonete, conduzida por uma mulher de 39 anos, transitava pela via e, ao reduzir a velocidade em um quebra-mola, foi atingida na traseira por um motociclista. Com o impacto, o condutor da moto, de 39 anos, foi projetado pra cima da caminhonete dessa condutora. O motociclista sofreu múltiplas fraturas e foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Márcio Cunha, de Ipatinga. A Polícia Militar Rodoviária registrou esta ocorrência e, por causa deste acidente, o trânsito ficou muito lento na BR-458. Volto com você, Nico. É mais um acidente na BR-458, né, Gisele? A Polícia Militar Rodoviária